Por favor, pessoal, lembrem que aqui é unicamente o portal desse dor vermelho. O portal desse dor vermelho é unicamente aqui. As linhas 1, 2 e 3 estão disponíveis para o público general. Líneas 4 e 5 são para as pessoas com bolsa ou mochila. 4 ou 5 são para as pessoas com mochila. Líneas 6 são para as pessoas com necessidades especiais.